Sejam muito bem-vindos, Pédincast número 68 e hoje o tema é para todos os profissionais que lidam ali no serviço de saúde e que vamos dizer o que é essencial, que é a segurança do paciente. E a gente vai falar justamente isso, quais os desafios que nós temos hoje para tratar esse assunto tão importante que é a segurança do paciente. Bom, então eu queria inicialmente agradecer e apresentar o Alexandro Dias, que é enfermeiro pela UEL, assim como nós, filho da UEL, especialista em educação na área da saúde e em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz, mestre em enfermagem pela UEL, doutor em ciências da saúde pela USP, pós-doutorado pelo programa de ciências de reabilitação da UEL Unopar. Atuou como gerente de risco hospitalar, é membro do Núcleo de Segurança do HU e da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Participo como pesquisador convidado do Núcleo de Estudo e Pesquisa da Gestão de Serviços em Enfermagem da UEL e atualmente ocupa o cargo de assessor técnico da diretoria superintendente do HU de Londrina. Muito obrigado, Alex, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um imenso prazer em participar e em contribuir com a temática tão importante da segurança do paciente, que no Brasil ela se tornou uma lei, uma política considerada até recente para os padrões brasileiros. Dizer da admiração de estar aqui, já sempre vejo, acompanho, participo, verifico a participação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, gestores. Então, é um desafio, eu fico lisonjeado e agradeço o convite da Flávia e do doutor Arminildo. Muito obrigado. Pra nós é um orgulho ter você aqui, assim como muitos membros do hospital. A gente se orgulha muito do HU, né? E é uma coisa que nós mostramos e queremos mostrar mesmo o HU pro pessoal, porque é um hospital 100% SUS e a gente trabalha com muita qualidade lá. e buscando sempre cada vez mais qualidade. Então, eu sou apaixonada pelo HU, a gente gosta muito do HU, porque é um prazer ter você aqui também e com essa mega experiência em segurança do paciente, que é um desafio. Acho que independente se é SUS, se é privado, filantrópico, é um desafio pra todo mundo. E aí, pra dar esse start, assim, antes da gente falar diretamente, conta um pouquinho da sua trajetória, como que esse assunto chegou até você, como foi a sua formação, né? A gente vê que é vasta, é muita coisa já, voltando ali pro assunto, conta um pouquinho sobre você pro pessoal te conhecer. Então, minha experiência na área hospitalar, comecei no hospital filantrópico, depois eu fui pra docência numa faculdade privada, depois eu aderentei ao hospital universitário, servidor de carreira, e eu sempre trabalhei nas unidades assistenciais críticas. Comecei na UTI adulto, depois fiquei também no pronto-socorro do hospital universitário, né, que nós temos pronto-socorro clínico, cirúrgico, obstétrico, pediátrico, ortopédico, e sempre foi um desafio trabalhar com esse tema. E durante o meu trabalho foi ofertada, então, a especialização na qualidade e segurança do paciente, e nós abraçamos, então, esse investimento dessa temática, foi a primeira especialização ofertada pela Fiocruz, e quatro servidores do HU foram convidados, né? Então, nós realizamos, então, essa formação na especialização, e depois sempre trabalhando com o tema de qualidade e segurança. Então, seja no mestrado, doutorado, com o time de resposta rápida, também é uma ação que traz a qualidade e a segurança, beira-leito, né, no atendimento ao paciente em código azul, que é a parada cardiorrespiratória, ao código amarelo, que são sinais de instabilidade clínica, e também o time de resposta da GAU, ele é diferenciado, atende o paciente também na pós-alta da UTI na enfermaria por 72 horas, e também a equipe visita os pacientes em demanda reprimida. Então, no pós-doutorado, também trabalhando com a temática do time de resposta rápida, e sempre gostando, estudando sobre essa temática. A gente percebe que, no Brasil, a política foi em 2013, mas os países envolvidos já começaram a demonstrar a importância do tema, né, seja ele pelos números preocupantes, né, cerca de 44 mil a 98 mil pacientes que evoluem para incidentes em saúde, muitas vezes leve, moderado, grave, catastrófico, que é o óbito. Então, a gente sempre aprendendo, né, com os países como aconteceu, como veio essa evolução histórica, seja também pela Aliança Mundial da Segurança do Paciente, onde a OMS trouxe à tona essa temática, a importância de protocolos e de outras barreiras para que o nosso paciente não seja atingido, né. Então, a gente sempre fala, né, tem publicação que rar é humano, mas ninguém vem no hospital, né, ou numa instituição de saúde qualquer, querendo causar algum incidente, algum dano ao paciente, né. Mas problemas acontecem e cabe aos profissionais de saúde, então todo esse cuidado de mitigar essas falhas em prol de uma assistência com qualidade e segurança prestada aos pacientes e aos seus familiares. E a gente percebe, né, Alex, que parece que é um assunto relativamente novo, né, você comentou 2013, uma normatização, né, então pouco mais de 10 anos, né. Então, de certa forma, você acabou sendo um desbravador desse assunto, né, porque hoje a gente fala muito de segurança do paciente, de biossegurança, mas, assim, antes desse 2013, eram muito focal ainda essas orientações, né. Exatamente. E o Hospital Universitário, ele foi pioneiro. Então, se nós formos traçar uma linha do tempo, em 1983, docentes do curso de infectologia da UEL começaram a trabalhar os itens de infecção hospitalar, sendo que ainda nem tinham as portarias ministeriais. E esse grupo de docentes, né, desbravou essa questão, já contribuindo lá em 83 com a qualidade de segurança. Em 96, a nossa diretora de enfermagem, na época, implantou a qualidade de enfermagem, da assistência de enfermagem e também o controle de recursos materiais. Então, isso já vem no HU. Anteriormente, essa lei de 2013, o Hospital Universitário já tinha movimentações exitosas para a contribuição da qualidade, seja na enfermagem, na aquisição de materiais médicos hospitalares, medicamentos. Então, o HU se tornou também um pioneiro e foi lá em 2001 e foi realizado, então, um convite para o Hospital Universitário para agregar 50 hospitais de ensino do Brasil para realizar, então, oficinas e criar a gerência de risco que foi implantada no HU em 2002. Então, graças a todos esses profissionais à época, que também ajudaram e contribuíram e muito em uma política interna de segurança. Então, já se pensa em segurança do paciente há muitos anos no nosso Hospital Universitário. É bem avançado quando a gente pensa na política, no programa que vem em 2013, né. Para quem nos ouve, a gente trabalha com um público que é profissional, mas também tem muitos leigos que nos acompanham, ex-pacientes, familiares. Explica um pouquinho o que é esse Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, a política foi criada em 2013 para que as instituições de saúde, seja da atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, SAMU, SEAT, para que todos repensem a política dentro dos seus níveis de atenção. Então, essa política vem para qualificar aquele cuidado que já era prestado de longa data. Então, essa política, ela traz normas para que as instituições pensem nos seus processos com uma melhor qualificação, com criação de indicadores, metas, avaliações. Também nessa política é dita que a questão das diretrizes curriculares devem ser repensadas quanto à qualidade de segurança no nível técnico, na graduação e na pós-graduação, de ter na grade curricular este tema tão importante. E também a articulação com outros serviços. Então, essa política, ela traz essas diretrizes para que nós consigamos, então, diminuir as falhas no processo assistencial. E com isso vem as metas, né? Tão falada, né? O que são essas metas? Nossa, que meta é essa? Quais são essas metas? As dificuldades de alcançar essas metas? Estamos sempre correndo atrás dessa segurança como um todo, né? O que seriam essas metas internacionais de segurança do paciente? Exatamente. Então, os realizadores pensaram nessas seis metas, que se desdobra na sétima meta, no porquê que foram seis metas. Sempre a gente faz data curso, palestra. Então, essas seis metas, quando cumpridas e alcançadas, elas diminuem até 70% a taxa para que você diminua os seus incidentes em saúde. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, são metas relativamente simples do ponto de vista operacional, né? Todo mundo pode e deve implantar. Então, você aplicando essas seis metas internacionais, seja em Londrina, Paraná, Brasil, mundo, aplicando essas seis metas, você consegue atingir essa diminuição de 70%. E são metas que começam pela meta número um, que é a identificação do paciente, né? Com a pulseira de identificação no adulto, duas pulseiras na criança, no infante, a placa de identificação beira-leito, tomar cuidado com os homônibus que nós temos no hospital. Então, nós temos que ter essa realocação de pacientes com o nome idêntico. Parece assim, nossa, mas é tão raro isso. Acontece até com nomes mais incomuns. Nós tivemos também incidentes com o paciente que vai para a cirurgia e a um foi o outro, então conseguiu abordar. Então, a gente usa o termo NIRMIS que quase atingiu o paciente. Então, realizando a aplicação da identificação do paciente, você consegue diminuir muitos eventos adversos. Então, é identificação e nós temos que não deixar aquela pulseira de forma automática. Aquela pulseira tem que ser vista pelo profissional de saúde, tem que ser vista pelos nossos residentes, pela nossa comunidade interna, para que aquela pulseira tenha um valor importante. E a gente também engaja os nossos pacientes. A gente sempre fala que o paciente, ele já é a última barreira do queijo suíço. Quando a gente tem lá um evento acontecendo, vai passando lá o buraquinho do queijo. O famoso queijo, né? Vai passando o buraquinho e atinge o paciente. Então, se o paciente está empoderado, ele está engajado, quando eu, Alex, vou prestar uma assistência, o paciente fala, olha, mas você deu uma lidinha aqui no meu nome. Eu não me chamo isso. Eu não sou esse nome, mas você tem certeza que esse medicamento é para a minha pessoa? Mas eu vou fazer essa cirurgia? Então, ali, quando você empodera a equipe e também o paciente, o familiar, o acompanhante, você consegue atingir essa meta importante. A segunda meta é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, pensem vocês, né? Um hospital universitário com quase 5 mil pessoas trabalhando ali, nós temos que ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, uma comunicação efetiva. Eu tenho que passar a informação em que a pessoa, ela entendeu aquilo que eu quis dizer, né? O meu famoso feedback. Eu preciso realizar. E, de repente, eu acho que eu passei uma informação para o doutor, para a fisioterapeuta, para a farmacêutica, para a nutricionista, para a fonoaudióloga, e, de repente, não foi aquilo que ela entendeu e vai causar um prejuízo ao paciente. Lembrando que a comunicação pode ser escrita, verbal, não verbal, visual. Então, a gente tem que ter essa preocupação da comunicação com os profissionais de saúde e nossos pacientes. A terceira meta é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, aí a gente vê toda a cadeia acontecendo, desde o prescritor. Antigamente, nós tínhamos uma prescrição que era manuscrita, Então, era difícil entender a letra do doutor. É difícil. Difícil. De repente, ele colocava mais dois zeros e aquela dosagem, ficava uma dosagem letal. Pediatria. Pediatria, né? O caos, né? A pediatria precisa desse cuidado. Então, quando a gente faz de forma eletrônica, logo na prescrição, logo no start dessa prescrição medicamentosa, nós criamos uma prescrição eletrônica, onde eu consigo demonstrar ali o fármaco, a via. E a gente pode atrelar esse fármaco. Qual via vai ser administrada? A endovenosa, a subcutânea? As outras estão todas bloqueadas. Eu consigo alertar o prescritor da dosagem mínima e máxima, né? A gente consegue verificar se o paciente for para um exame que precisa de um contraste. Atenção, a ureia e a creatina estão elevados. A gente traz isso numa prescrição do paciente. E todos os outros mecanismos que essa prescrição informatizada acontece. Então, a gente sempre fala que na linha da segurança do paciente, a informatização é uma barreira forte para que nós criamos esse cuidado seguro, certo? Depois, então, na dispensação pela equipe de farmácia, hoje o hospital universitário também, tem toda a questão de código de barras, de dispensação por dose unitária. Então, a gente não tem que ir mais adivinhando aqueles medicamentos que antigamente chegavam cortadinhos, né? Sem o nome certinho do remédio, sem a posologia. Então, hoje tem essa dosagem unitária que traz uma segurança importante na dispensação. Com todos certos ali na etiqueta autoadesiva. E alertando também a equipe de enfermagem e da farmácia que aquele é um medicamento potencialmente perigoso. Nós temos mais de 1.500 medicamentos na cartela do hospital universitário, dos quais quase 300 medicamentos são de alta vigilância, né? Então, assim, a prescrição de UTI, a prescrição de pronto-socorro, da terapia de queimados, é uma prescrição, assim, que deve ser analisada. Então, isso traz uma segurança nesses medicamentos de alta vigilância. Isso alerta toda a equipe. E como isso tem evoluído, né? Porque a gente recebeu a Karine duas vezes já aqui. E essa integração, o quanto que qualificou esse processo, né? Desde a prescrição, dispensação, administração. E a segurança e o respaldo que a prescrição, da forma como ela está eletrônica, ajuda muito. E isso a gente gosta bastante, né? Tem facilitado bastante o processo todo da administração, sobretudo na pediatria. E ainda mais na terapia intensiva pediátrica, que é a polifarmacologia reina ali. Exatamente. E a gente tem, então, a vontade e o desejo de avançar. De fazer a checagem eletrônica beira-leito. Então, vai checar com o código de barras, né? Que vem na dose individual. Checa com a prescrição ali eletrônica. Checa com o meu crachá. E esse paciente, então, tem todo o seu registro daquele fármaco realizado. Então, a gente já tem todos os mecanismos, né? Temos esse desejo. Estudos são necessários para nós implantarmos essas ações. De ser realizado tudo de forma eletrônica. Trazendo, então, toda essa segurança para a nossa equipe. Muito legal, muito legal. Continuando, então, a meta 4 é assegurar o local de intervenção. Procedimento de pacientes corretos. Então, o Hospital Universitário Centro Cirúrgico tem o checklist cirúrgico. Então, esse checklist, a gente sempre fala, não é mais um papel para ser preenchido. Não é mais um formulário eletrônico para ser preenchido. É para ser valorizado por todos os profissionais. E se naquele momento, estou verificando, então, que está correto o paciente, fez antibiótico profilático, retirou os adornos. Então, tem todas as fases do checklist cirúrgico. A gente empodera a equipe. Em um nível que, se durante o termo de uma cirurgia, o técnico de enfermagem verificou que ele ofertou 10 compressas cirúrgicas. Ele só teve o retorno de 9 compressas. E uma compressa está faltando. Ele está empoderado. Olha, doutor, eu já verifiquei tudo quanto é local aqui. Nós não temos, então, essa última compressa. O senhor poderia, por gentileza, revisar a cavidade? Então, assim, é o técnico de enfermagem empoderado de um protocolo institucional trabalhado por todos os experts para que ele fale, olha, doutor, revise. E aí, de repente, pode encontrar uma compressa ali perdida que poderia causar um dano a maior para o paciente. Então, o checklist cirúrgico não é mais um instrumento para ser preenchido. Ele é um instrumento poderoso e valoroso. E tem que ser valorizado, né? Porque, às vezes, o profissional da ponta não compreende a importância desse checklist, né? E, realmente, a gente precisa empoderar as pessoas, de mostrar que isso é um cuidado a mais também, não só para o paciente, mas para o profissional, né? De garantir que está tudo dentro dos conformes, né? Então, é uma segurança a mais, com certeza. Exatamente. E a demarcação também sendo realizada pelo profissional, como paciente consciente, né? Se assim for ainda possível, como paciente consciente, orientado, também fazendo esse duplo check com o paciente, né? A gente sempre fala, eu sempre falava para os alunos, quando eu estava na graduação, acompanhando o estágio, que o melhor prontuário é o nosso paciente. Então, se o prontuário está pobrinho, não dá para você entender tudo certinho, alguém falhou no registro, pergunte para o seu paciente. Ele vai saber qual que é o membro, né? Que foi fraturado, a mãe na pediatria, né? Que sabe todos os medicamentos do seu filho, sabe toda a dosagem, sabe marca comercial, sabe o sal, sabe a via. Então, assim, na pediatria a gente tem... Como administrar, né? Como administrar, então ela está de olho ali certinho, então ela está empoderada. Então, isso é o que a gente espera do nosso paciente e do nosso familiar. E trazer eles juntos ali, né? Na corresponsabilidade. A partir do momento que a gente começou a fazer isso, a fluidez ficou muito melhor no processo de trabalho. Porque eles estão lá junto com a gente, né? A gente fala muito do cuidado centrado no paciente, na família, e aí é isso, eles fazem parte do processo. Exatamente. O item 5, né? De higienizar as mãos, então é um ato tão importante, tão simples, que não demanda, né? De altos investimentos. Então, quando o profissional higieniza as suas mãos, ele consegue, então, ter uma taxa importante na redução das infecções. O HU também já fez diversas maneiras lúdicas, já com a equipe da UTI, foi colocado pegadas, né? Pegadinhas autoadesivas que levavam as pessoas até a pia. Então, olha, uma atividade lúdica, que a pessoa vai olhar as pegadinhas da pia. Poxa, eu preciso lavar, né? Lavar as minhas mãos. Tão simples. Também rodou outro PDCA colocando um espelho numa pia. Então, a CCH foi, colocou um espelho, fez a verificação lá da lavagem das mãos e verificou que naquela pia tinha um índice maior de oportunidades de lavagem das mãos. Porque colocou um espelho, né? Todo mundo, às vezes, gosta de olhar o espelhinho, ver se o cabelinho tá tudo certinho, né? Se a pessoa tá arrumadinha, se não tá faltando nada. Então, colocando um simples espelho, verificou-se que naquela pia tinha uma melhoria. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu vi os espelhos. Gente, não tinha parado pra pensar nisso. Que legal. Então, assim, esses ciclos que nós aprendemos na qualidade da gerência de risco, que é o PDCA, que é o mnemônico, né? Que vem do inglês. Mas, então, assim, as pessoas precisam planejar, né? Que é o letra P. O D, né? De fazer. Faz uma ação. Aplica aquela ação em uma pia ou com um paciente só. Fala pra equipe revisar a rota. Olha, ficou bom ou não ficou bom? Não, não ficou bom. Vamos voltar. Dota do zero. Refaz aquele planejamento. Então, você fez. Se deu certo, aí você vai. Passar pra um outro paciente. Pro seu segundo paciente. Deu certo. Foi validado aquela ação de melhoria. Você vai pro terceiro, pro quarto, pro quinto. E, assim, você consegue aquela validação daquele propósito. Porque é muito ruim e muito frustrante quando alguém, de repente, entrega um protocolo que não foi validado pelas áreas, pelos experts. E a equipe não vai aderir àquela diretriz interna. Então, daí a equipe desacredita naquela área ou naquele profissional. À medida que eu coloco todo mundo pra discutir uma melhoria frente a um incidente, a um evento, ou uma taxa preocupante, um indicador preocupante, eu coloco todos. Porque todas as opiniões são importantes. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma vivência do público, do privado, do filantrópico, da atenção primária. Todo mundo tem o que contribuir. Então, deu certo com o paciente? Você vai ramificando até que você validou numa unidade X, piloto, e você ramifica pro hospital. A taxa de sucesso vai ser maior na implantação das melhorias. E a última meta é reduzir o risco de queda e lesão por pressão. Então, o hospital universitário já tem a escala preditiva realizada pelo enfermeiro. É uma escala realizada diariamente ou conforme a necessidade. Então, também deixa isso atrelado a um prontuário. Ele não consegue prescrever o cuidado se não realizar a escala preditiva de Morse e de Braden. Então, assim, você não deixa o evento acontecer. Você faz uma fase preventiva. Você trabalha com um risco gerenciável em dizer este paciente tem uma alta taxa para desenvolver lesão por pressão ou uma alta taxa para ter uma queda, né? Polifarmácia, pela idade, comorbidade e tudo mais que ele possa acontecer. Então, essas metas são de fácil execução a partir do momento que você motiva todos os profissionais a alta direção também e no H1 nós temos a alta direção nesses investimentos todos de capacitação, de recursos materiais, de equipamentos, de recursos humanos, né? Essa melhoria do aporte tecnológico no hospital universitário que dá essa condição para que a gente consiga desenvolver junto com as equipes o trabalho da qualidade e segurança. E é interessante porque, como você destacou, são seis metas, né? São seis objetivos, mas todos eles facilmente executáveis, né? Nada me parece envolver alto custo, altas tecnologias, né? Envolve muito o recurso humano em si, mas que são praticáveis em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, é bem semelhante mesmo às diretrizes que a OMS costuma publicar em outras áreas, né? Que são metas simples, mas, assim, que não exigem grande investimento tecnológico de recursos humanos, mas que vez ou outra ainda tem uma certa dificuldade para ser atingida. Dessas seis que você nos detalhou com bastante detalhes e ficou muito claro, na nossa realidade e numa realidade, assim, para comparação com outras instituições, outros países, qual é a mais difícil de ser atingida? Então, assim, a identificação. A gente consegue a pulseira, a gente consegue a placa, né? A lesão por pressão, a queda, nós temos as escalas, os materiais que, de repente, diminuem essa incidência e prevalência, centro cirúrgico, mas, na minha opinião, a meta internacional de comunicação ela é a mais difícil de ser executada, né? Seja ela porque eu não apliquei mecanismos ou ferramentas de comunicação ou eu tenho ali um ambiente que as pessoas talvez também não se conversem, a informação não chega e isso vai atingir o nosso paciente. Então, a comunicação, ela é uma meta internacional bem complicada, mas dá para realizar. É execuível. A gente não pode ir frente aos desafios a gente precisa ter todas essas oportunidades, né? Para a gente realizar o ciclo de melhoria implantar toda essa sistematização para que a comunicação seja assertiva, né? A comunicação, ela é primordial, né? Então, a gente se comunica a todo momento a modernidade traz uma comunicação ainda mais rápida então, a comunicação, ela é um desafio. Apesar de ter toda essa tecnologia às vezes, na instituição de saúde quando não tem essa comunicação você não fecha o ciclo, né? Você não faz uma alça fechada na comunicação aquilo vai atingir o seu paciente. E agora, até você falando, me veio, né? Pensando como a gente introduziu o WhatsApp, né? No nosso dia a dia. E, claro, ajuda muito ele agiliza muito os processos mas ele não deixa também de ser um ruído, né? Porque as palavras são secas às vezes as abreviações a forma como você coloca lá o quanto que é importante a comunicação presencial para alguns assuntos aquela velha e boa reunião vamos sentar e conversar todo mundo, né? Uma comunicação verbal, não verbal ali presencialmente. Você vê que o WhatsApp, ele facilita ou na prática, assim ou também tem seus entraves o que você observa? Eu creio que ele é mais um canal de comunicação desde que seja utilizado no momento correto no momento oportuno, né? Ele vai trazer benefício sim a tecnologia, né? Ela tá posta mas tudo que tem o seu lado bom também pode ter o seu lado ruim Lembrando que nossos pacientes hoje eles estão empoderados, orientados tecnológicos, né? Então a todo momento ele tá ouvindo, filmando, gravando então a gente tem que tomar cuidado também com essa tecnologia que possa dar algum ruído como você falou de comunicação de repente alguma informação que é uma informação sensível da assistência em saúde que é pra aqueles profissionais que estão ali pra conversar com o paciente que repassa a informação de uma maneira com uma linguagem mais acessível pra família de repente ele pode também ser um fator ruim mas desde que seja utilizado de forma saudável eu não vejo nenhum problema mas temos que tomar muito cuidado porque já tivemos também problemas aí com celulares com whatsapps em unidades fechadas que de repente já isso já teve que ser analisado por nós a gerência de risco também É tudo tem seu lado bom seu lado risco é bem isso mesmo, né? É o bom senso e enfim entender que cada caso exige uma comunicação diferenciada uma estratégia de comunicação diferenciada isso interprofissionais até com o paciente lidar porque a comunicação bem sucedida eu vejo aquela que você fala e você percebeu que a pessoa compreendeu até aquelas técnicas o que você entendeu do que eu te falei é tão importante a gente fazer isso na pediatria com os familiares temos vários perfis de pacientes e famílias núcleos familiares e a gente percebe que às vezes essa comunicação ela tem que ser muito simples para que ela seja compreensível e isso o Arnilda é muito bom porque eu estou do lado dele a comunicação é intrínseca né Arnilda até para as notícias mais difíceis e até entre os profissionais também então isso realmente é uma habilidade que vamos dizer que quem não tem tem que desenvolver é como se fosse um pré-requisito para um profissional que vai trabalhar na área da saúde a comunicação tem que ser desenvolvida se a pessoa não tem isso nato exatamente então a gente se comunica lá na porta de entrada recebendo pacientes seus familiares no pronto-socorro ao centro cirúrgico à UTI na auto-hospitalar para você validar aquela receita que ele vai ter que seguir que o médico realizou os cuidados que o enfermeiro também passou para essa família então a comunicação ela é poderosa é um instrumento poderoso e aí cabe a nós ir aprimorando e aprendendo com quem faz isso com maestria e a gente vai aprendendo e se moldando para uma melhor comunicação é quando eu te perguntei qual que era mais difícil confesso que eu estava com receio de você falar que era lavar as mãos porque assim ainda é uma dificuldade ainda ainda dificuldade nós tivemos uma taxa já também já em algumas unidades taxas excelentes então a gente tem que parabenizar a equipe quando alcança uma taxa ideal que a CCH padroniza de lavagem das mãos então todo mundo gosta de elogios todo mundo gosta de um reconhecimento mas assim todas são importantes mas atualmente o que eu vejo ali na prática é a comunicação essa comunicação truncada essa comunicação não assertiva que gera ruídos que gera toda ali uma instabilidade o trabalho está sendo realizado com tanta maestria e de repente em algum momento é quebrado e a família percebe e a família busca os canais de ouvidoria e fazem as suas reclamações e nós claro vamos avaliar ele está certo de reclamar o paciente hoje como ele está empoderado hoje no celular ele sabe que tasocinho é antibiótico já te pergunta que tem as reações adversas e você tem que saber conversar todo mundo sabe com o celular todo mundo sabe hoje de tudo então todo mundo dá um clique lá e já vai questionando a equipe e nós temos que estar preparados para falar de uma linguagem simples aquele medicamento aquele procedimento que ele vai realizar ele está certo de estar empoderado nos dias de hoje o nosso paciente de hoje não é o paciente lá de 2005 do ano 2000 que daí não perguntava nada ficava inerte hoje o perfil ele mudou totalmente em todos os ciclos de vida é até interessante eu tive uma experiência com a mãe esses dias que realmente tudo ela estava pesquisando no Google tudo e no celular e ela vinha questionar questões bem específicas isso aqui eu vi que era para tal coisa mas minha filha não tem tal coisa então por que ela está usando isso daqui e você tinha que entender para conseguir explicar até porque é onde estabelece também a relação de confiança e que isso é um ponto muito importante e até a comunicação assertiva e bem trabalhada você consegue fazer esse insight da comunicação segura e estabelecer essa relação de confiança entre o profissional e o familiar que é super importante quando a gente pensa em gerência de risco exatamente todas as análises que a gerência de risco realiza quando a gente tem um incidente ou evento adverso e o H1 hospital é enorme e aí uma coisa que a gente observa é a questão da rotatividade dos profissionais que por mais que a gente tenta manter mas a gente não tem concurso já há muito tempo então cada vez mais são profissionais rotativos do que aqueles fixos estatutários que estão sempre lá e participam desse processo desde 2000 2001 como que vocês enxergam trazer para essas pessoas que estão entrando em muitos recém-formados que acabaram de sair da faculdade ou com pouca experiência hospitalar entrar num ambiente tão complexo desse que é o HU que é tão grande você instituir essa cultura de segurança internalizar qual que é o desafio que vocês que estão na gerência percebem essa internalização como profissional realmente vai entender o quanto essas metas são importantes para o processo de trabalho não só dele mas principalmente para o paciente então os servidores quando adentram ao hospital universitário tem a capacitação e nós sabemos que hoje em dia a capacitação não tem que ser aquela capacitação dos moldes antigos eu coloco lá um facilitador coloco 60 profissionais e ministro o conteúdo não pode hoje em dia a capacitação ela tem que ser de uma forma que a gente coloque aquele profissional para praticar aquela determinada ação então ele vai praticar é uma simulação realística o ideal seria com bonecos muitos hospitais utilizam atores para fazer também essas capacitações de metas internacionais de técnicas e tudo mais então esse servidor ele é capacitado quanto ao conteúdo mínimo estabelecido e a qualidade de segurança tem uma pauta nessa admissão então quando a gente vai falar a capacitação a gente procura um laboratório coloca um boneco a gente coloca o boneco lá todo errado todo cheio de problemas e a gente faz com que esses profissionais reflitam quanto às metas internacionais então a placa a identificação beira-leito vai estar diferente da pulseira o catéter vezes carro de demora vai estar fixado de uma forma errada então a gente coloca um cenário para que a gente faça com que esse profissional ele vai refletir sobre aquela prática então hoje a gente tem que colocar esse profissional realizando então essas ações não mais a parte teórica mas ele tem que realizar fazer, praticar e ele vai até depois ensinar quando chegar na unidade ele vai lembrar daquele conteúdo que foi realizado e ele vai ser um multiplicador para aquela equipe que está lá quando acontece algum problema também foi analisado a gerência de risco também pode recomendar ações educativas uma capacitação então esse servidor esse funcionário também vai ter esse tempo de um aprendizado frente a algum problema que pode ter acontecido é e assim para pensar a gerência de risco seria o que para as pessoas que estão nos ouvindo qual que é a função da gerência de risco o que ela aborda o que chega para a gerência de risco o que enfim qual que é a funcionalidade acho que é até importante essa pergunta Alex porque assim muita gente interpreta de maneira equivocada esse é o nome de gerência de risco dá medo dá medo o que eu fiz eu acho que as pessoas não podem ver com medo tem que ver como um aliado até porque eu também aprendi com o tempo a verdadeira importância e o papel da gerência de risco mas acho que é uma oportunidade bem importante para explicar que ninguém precisa ter medo da gerência de risco exatamente como eu disse muitos hospitais são ligados à rede sentinela do Ministério da Saúde e a rede sentinela então oferta toda essa gama de transmissão de conhecimento para qualificar o cuidado então como a HOD de 2002 faz parte da rede sentinela da gerência de risco a Anvisa é como se fosse uma ramificação nós vamos então melhorar toda a questão que a Anvisa já trabalha então a questão de notificações de queixas técnicas de produtos de materiais médicos de equipamento de medicamentos de vacina e tantos outros itens que tem então a gerência de risco ela acompanha toda esta qualificação da assistência que a Anvisa já faz muito bem então a gerência de risco é uma unidade onde ela realiza todas essas questões desde recebimento de notificações de queixas técnicas ou incidentes em saúde participa também junto com o grupo das melhorias reúne experts para trabalhar também o evento que aconteceu que ocorreu para propor ações para que esse risco essa falha seja diminuída porque hoje em dia não tem nenhum hospital no Brasil no mundo que eu conheça que coloque uma faixa na frente e diz assim este hospital não tem evento adverso este hospital não tem erro não existe então acontece que a gerência de risco tem esse papel fundamental junto com a equipe de diminuir esses incidentes colocando ali uma taxa nós temos um objetivo de diminuir 10% dos eventos adversos ao longo de um ou dois anos então a gerência de risco trabalha com a tecnovigilância com a fármaco vigilância com a nutri vigilância com a bio vigilância no HU nós temos a área de queimados tem tratamento de medula óssea também banco de olhos então toda essa questão de segurança para esses pacientes então a gerência de risco tem esse papel importante então o gerente de risco ele tem que ser uma pessoa desprovida de qualquer julgamento a gente sempre fala isso isso é importantíssimo é a etapa número um desprovido de julgamento são fatos não pessoas exatamente então a gente não pode ter uma cultura punitiva então o gerente de risco ele recebe as notificações ele faz uma análise pormenorizada ele vai avaliar o caso ele vai avaliar o prontuário se não for da competência da formação dele ele busca um expert então se foi um problema na cirurgia a gente utiliza um cirurgião como avaliador daquela técnica realizada por um outro cirurgião se é o enfermeiro se é o farmacêutico então ele faz entrevistas e as entrevistas são sempre individuais a gente tira o servidor do campo traz para uma salinha para evitar de burbúrgico preserva essa pessoa a gente traz para uma salinha porque a gente tem que cuidar da segunda vítima a primeira vítima é aquela pessoa que está se sentindo culpada de repente ela não tem aquela culpa o processo mal desenhado levou aquele paciente a ter um evento adverso então a gente tem que cuidar da segunda vítima trazer a psicóloga junto para conversar conversar com a chefia para saber se tem alguma estratégia ali e também a terceira vítima que a gente fala que é a instituição que muitas vezes a gente vê nos noticiários fazendo uma fazendo uma afirmação mas poxa não vai ser avaliado e se de repente a gente chama também a família tem essa preocupação e chamar a família também para contextualizar quando é um evento adverso grave isso é importantíssimo então a gerência de risco apesar de ter esse nome então os hospitais universitários começam com a gerência de risco não morde não morde então a maioria são os núcleos de segurança do paciente que foi a RDC de 2013 também que instituiu a obrigatoriedade dos núcleos de segurança do paciente em todas as esferas município, estado em todas as esferas temos que ter um núcleo de segurança do paciente o HU tem esse privilégio de ter essa gerência de risco em 2002 junto com o núcleo de segurança realiza essas ações de melhorias no cuidado do nosso paciente são quantos profissionais nesse complexo da gerência do núcleo para lidar com análise dos casos aquela parte operacional vocês são em quantos? nós temos uma comissão então nós temos o gerente de risco mas a gente trabalha com essa comissão que é multiprofissional ela é multidisciplinar então na nossa comissão nós temos médicos enfermeiros farmacêuticos fisioterapeutas nutricionistas equipe administrativa representantes do operacional lá no comecinho a gente também teve o representante da residência que acompanhavam as reuniões é importante também o residente acompanhar essa comissão então essa comissão tem todo esse impulso essa força para analisar o evento geralmente o gerente de risco ele leva para reunião o caso apresentado e lá as pessoas também vão fazer as suas sugestões as suas análises cada um tem uma contribuição tem uma experiência para criar depois daquela reunião daquele evento as estratégias um plano de ação para que a gente possa implementar no hospital se assim não estiver ainda para que esse paciente não seja cometido não esteja um outro paciente cometido por um erro uma falha o que é a grande importância porque você vai analisar mas não é simplesmente analisar o fato mas é você propor uma intervenção que vai evitar que isso acabe se repetindo de alguma forma isso é muito importante acho que as pessoas tem muito medo de serem demitidas de serem às vezes pressionadas até dependendo de como vai ser a comunicação do que será falado se vai ter acusação mas não é isso o objetivo é entender o que aconteceu e o importantíssimo é propor soluções para que isso não volte a ser repetido a gente já coloca então esses servidores no começo da abordagem para que de repente fiquem tranquilos que isso é uma análise vamos avaliar quero ver aqui o que você de repente escreveu o que de repente você não escreveu o que de repente sirva de uma oportunidade de melhoria então a gente sempre fala que o prontuário bem descrito bem sistematizado a gente consegue enxergar toda a trajetória do trabalho da equipe mas muitas vezes a gente precisa também da versão da pessoa que foi envolvida nos fatos tomando cuidado também se for um residente chamar o preceptor para que esteja junto também com o residente porque ele também faz toda essa ação com o residente no campo seja da medicina da enfermagem da odonto então a gente sempre traz junto esse preceptor porque de repente o residente fica até um pouco mais acanhado mais ainda que o funcionário então a gente deixa a pessoa bem confortável para que ela possa colaborar porque senão de repente você não vai ter toda aquela riqueza de detalhes daquele evento e também deixar passar muito tempo porque as pessoas vão esquecendo outras coisas vão acontecendo as pessoas de repente tem dois três empregos então a gente precisa no evento adverso grave já parar o processo da gerência de risco e já fazer uma análise pormenorizada utilizando então um instrumento já semi-estruturado para essas análises no HU e para isso tem que chegar as notificações para isso tem que chegar seja as notificações então quando a cultura ela vai tendo uma maturidade muitas vezes as pessoas me abordavam no corredor olha Alex você pode avaliar isso isso e aquilo que aconteceu eu falei mas você não quer notificar não eu não quero então o que nós fizemos retiramos a obrigatoriedade do nome ramal setor da pessoa e retirando então a identificação nós verificamos que teve um aumento bem expressivo das notificações e hoje também estamos trazendo essas notificações físicas para dentro do nosso prontuário eletrônico porque de repente tem essa agilidade então que é importante então a gente realiza toda essa melhoria as comissões também são itens que também podem caminhar as suas análises para a gerência de risco então uma comissão de prontuários e óbitos investigando algum item percebeu algum probleminha e passa então para a gerência de risco da ouvidoria então a gerência de risco tem que ter esse papel mesmo de ramificação então se não chegou via notificação chega das comissões obrigatórias que nós temos no hospital pode chegar da ouvidoria pode chegar da imprensa então nós vamos analisar todos os fatos eu já tive oportunidade Alex você sabe disso de participar de alguns eventos que foram notificados para a gerência de risco desde 2018 quando eu passei a ocupar o cargo de coordenação de setor e é realmente isso que eu vi na prática primeiro assim é dado a chance de todo mundo falar então assim são várias de vários profissionais que são ouvidos sempre de uma maneira muito respeitosa mesmo o que mais me chamou atenção particularmente em 2019 quando houve um evento foi o impacto que teve construtivo porque é o que você falou é propor medidas para evitar que aquele evento se repita e eu me lembro que nessa ocasião o conjunto de medidas que você estava como gerente de risco nessa ocasião o conjunto o conjunto de medidas foi tão impactante que mudou até o jeito de prescrever algumas medicações que você falou de gerar aqueles alertas o alerta da dose máxima isso aí foi muito impactante e a gente percebe que realmente quando existe o envolvimento da gerência de risco durante muito tempo aquele evento não volta a se repetir então isso mostra que o impacto não é olhar para trás e encontrar um culpado é olhar para frente e evitar que aquele problema se repita novamente exatamente então precisamos fazer essas intervenções e nós contamos então com todos esses especialistas que estão no HU a gente sempre fala que numa construção de uma cultura de segurança nós temos lá cerca de 70% das pessoas que vão te ajudar que vão comprar ideia que estão entusiasmadas para realizar uma mudança e a gente tem 30% que não vai ser muito resistente ah, mas eu trabalho aqui na UTI há 30 anos sempre foi desse jeito eu não quero contribuir eu não quero ajudar então, claro que são poucas as pessoas mas a gente também tem que perceber que as pessoas que são resistentes porque geralmente a gente tem muita resiliência em empresas de alta confiabilidade então as empresas de aviação e as montadoras de veículos elas têm toda essa questão da resiliência revisam o processo e sempre acreditam que pode algo dar errado quando a gente vem para a área saúde as pessoas são resistentes as pessoas não querem mudar então tem técnica para isso também quando de repente eu não tenho alguém que deu valor ao checklist cirúrgico eu convido ela para ser uma expert eu chego lá e falo doutor o senhor pode me ajudar nesse quesito aqui o senhor tem uma experiência muito importante o senhor é renomado então eu coloco essa pessoa numa outra situação eu promovo uma reflexão eu elogio e solicito para que ele me ajude ele vai gostar da ideia ele vai contribuir ele verificou que aquele item foi alterado e que melhorou todo esse processo então a gente conta no hospital universitário com uma gama o doutor Arnildo é um deles então é um entusiasta pela segurança e qualidade e com uma excelente comunicação então o doutor Arnildo é uma peça fundamental dentro da UTI pediátrica na docência para que a gente consiga em conjunto realizar as melhorias as melhorias para os nossos pacientes para a nossa instituição onde trabalhamos ninguém quer chegar no hospital hoje e causar algum desconforto um evento adverso ninguém quer todo mundo está lá para trabalhar com muita presteza muita ética muita humanização e a gente consegue então esses atores então tem técnica para a gente agrupar essas pessoas que não vão querer entrar nessa onda de mudanças de ciclos de melhoria de aplicar ferramentas da qualidade seja um diagrama de Chikawa seja uma ferramenta FEMEA que ela é proativa então ela verifica os riscos que ali tem naquela unidade a equipe vai trabalhar em cima para diminuir o score que ficou vermelho aí a gente baixa para amarelo para verde então a gente tem que utilizar todas essas ferramentas então a gerência de risco ela conta com todos esses atores eu penso também que hoje a gente tem que cuidar muito do trabalhador e eu vejo quanto o hospital tem realmente sido proativo nessa questão de ver o bem estar também do trabalhador com várias iniciativas esses dias teve uma nas salas lá que o dia todo promovendo sessões de relaxamento auriculoterapia por quê? porque somos seres humanos e o próprio relatório fala que errar é humano somos seres humanos cansados muitas vezes sobrecarregados a gente não consegue ser uma máquina sair de casa com vários problemas chegar para trabalhar agora liga o botão aqui agora o foco é esse a gente tenta nem sempre a gente tem sucesso e esse olhar é muito importante para o profissional como ser humano e quanto mais a gente tenta promover essa questão de evitar sobrecarga de trabalho aqueles plantões virados 18, 24 então de interromper um pouco esse ciclo promover essas iniciativas do bem estar do profissional de certa forma também é algo que vai contribuir para evitar esses riscos pelo cansaço pelo estresse pela falta de atenção que acaba sendo inerente do cansaço do ser humano mesmo exatamente a gente sempre fala que de repente a gente na nossa vida sempre tem o perigo e tem o risco então o que é o perigo então eu vim para cá peguei meu carro vim dirigindo eu estou com o perigo de ter algum acidente de trânsito ou eu bati em alguém alguém bateu no meu carro mas só que lá na indústria automobilística de alta confiabilidade ela coloca o cinto de segurança ela coloca o airbag ela coloca o redutor de velocidade ela coloca os sinais sonoros se alguém vai encostar no seu carro ela coloca a freagem automática para evitar a colisão então assim tirar o perigo das nossas vidas pessoal profissional não tem como então uma altura eu tenho um hospital verticalizado 10 andares eu vou ter a altura então qual que vai ser o risco a queda do paciente então eu preciso colocar uma tela de proteção certo então se eu tenho lá uma superfície quente eu vou ter uma queimadura então eu vou ter que colocar um alerta algum anteparo então na nossa vida a gente sempre está diminuindo os riscos com esses elementos essas barreiras e o hospital universitário tem esse cuidado então de tratar dos seus colaboradores desde práticas integrativas a eles designados então o trabalhador o servidor o recurso humano ele é o bem mais precioso de uma instituição não está no seu na sua qualificação ou na 1 ou na 2 ou na 3 não está naquele piso bonito é bom mas o piso está bonito mas o mais importante é o colaborador que vai atender os nossos pacientes ali no dia a dia então a gente precisa cuidar dos nossos trabalhadores isso é visível e é muito legal até a estrutura para receber o trabalhador que não está muito bem ampliou reformou um lugar agradável então isso impacta diretamente nisso e aí você trouxe alguns conceitos que eu acho legal a gente falar para o pessoal que é a questão de que às vezes a gente ouve falar mas nem sempre sabe o significado é dano, incidente near miss incidente sem lesão e evento adverso é uma sopa de letrinhas às vezes o pessoal fala exatamente o que significam essas coisas e até essa classificação que você trouxe também do evento você falou do evento grávida e do evento catastrófico que normalmente termina com óbito acho que também são termos que normalmente as pessoas não são muito familiarizadas exatamente então a gente tem toda uma taxonomia da Organização Mundial da Saúde então o dano é qualquer comprometimento que o seu paciente obteve durante a trajetória durante a experiência hospitalar então o dano ele pode ser um dano físico um dano moral um dano psicológico então é um dano qualquer comprometimento em qualquer função do sistema corporal quando a gente passa para o incidente é quando ele teve um evento que poderia ter resultado ou resultou em algum incidente certo e depois então a questão do NIRMIS eu sempre falo que o NIRMIS é uma palavra estrangeira que é o quase erro quase falha sempre falo nas palestras é o anjo da guarda eu pensei que isso eu falei o anjo da guarda do ser humano é o anjo da guarda então assim alguém verificou que aquele medicamento foi dispensado para um outro paciente e alguém falando não, não é este toma cuidado vamos revisitar a prescrição e aí foi o NIRMIS então a gente sempre quer que esteja muito mais NIRMIS notificados do que incidentes ou eventos adversos porque teve uma pessoa ali que teve uma consciência no processo de trabalho e aí a questão então do evento adverso é quando esse paciente então ele foi atingido ele sofreu esse dano e aí pode abrir o leque do evento adverso em leve moderado grave ou óbito ou catastrófico catastrófico ou óbito então só para a gente exemplificar aqui qual seria um com a outra eu sempre falo para a equipe a gente vai capacitar trabalhar o tema então o evento leve é um medicamento que você recebeu errado e aquele medicamento causou uma reação alérgica muito leve muito superficial e o médico prescreveu o antialérgico ok eu tomei estou muito bem obrigado foi um evento adverso leve moderado é quando ele precisou então teve esse medicamento errado prescreveu o antialérgico só que precisou fazer mais algum outro procedimento alguma outra consulta interconsulta então eu estou agregando mais um fator prejudicial com esse paciente ele teve então esse dano moderado também vai aumentar o tempo de internação porque de repente ele ia ter uma previsão de alta X agora com esse fármaco eu preciso observar as reações adversas dele por horas por dia ou por dias então ele vai ficar com a gente no hospital ainda internado o grave é quando então esse paciente ele tem pelo medicamento além da reação alérgica que não deu certo toda a medicação então ele evolui para um choque anafilático e aí o médico encaminha para a UTI porque ele precisa de cuidados intensivos então para aquele paciente ele obteve então esse choque anafilático e vai para a UTI e a questão então do óbito é quando esse mesmo paciente ele tomou o medicamento errado fez choque anafilático fez prestação medicamentosa tentou reverter com outro medicamento não deu certo foi para a UTI e com o tempo prolongado na UTI evoluiu para uma pneumonia e pessoa ser entubado evolui para uma pneumonia associada à ventilação mecânica evolui para um choque séptico e evolui ao óbito então esse é o evento adverso catastrófico e no hospital universitário frente a eventos catastróficos nós temos uma preocupação de realizar todas a análise e chamar a família para que a gente faz uma técnica uma ferramenta que é chamada de discloser nada mais é do que a abertura da comunicação com a família esse discloser ele tem tempos para acontecer primeiro momento discloser inicial é já contextualizando a família pedindo desculpas se assim for necessário nós vamos colocar toda a equipe da gerência de risco núcleo de segurança para avaliar esse fato e pactuamos uma data de devolutiva para a família para que a gente dê uma oportunidade para que a gente avalie todo esse processo para saber o que aconteceu o que aconteceu que evoluiu para esse óbito tem as explicações vamos buscá-la e depois a gente chama a família para o discloser final e aí nós contextualizamos então o discloser também acontece não acontece com a linha de frente que participou acontece então com o diretor geral do hospital o chefe médico o chefe da enfermagem para que aquele grupo pequeno acolha essa família quantas pessoas forem necessárias pactuando horário local tendo toda essa sensibilização do acolhimento e a gente conversa e faz o discloser final com a família então frente aos eventos o HU realiza sim essa abertura da comunicação eu sempre falo que não dá para a gente esconder nada temos que ter transparência com o paciente não é à toa que o HU tem os murais gestão à vista e eu sempre falei que ele gestão à vista não tem que ser incidência não tem que ser densidade não tem que ser porcentagem ele tem que ser número bruto para quando eu recebo uma visita para um paciente e ele espera um pouquinho ele vê aquele mural com números brutos ele me questiona mas Alex aqui tem queda sim nós temos duas quedas então por isso que é importante seu ente querido ter uma acompanhante por isso que é importante quando você for embora não deixar a grade baixa suba a grade faça essa proteção olha então teve esse problema e daí a gente coloca contextualiza a família quando é como co-participante do processo de trabalho então a gente não pode esconder nós temos os murais gestão à vista em algumas unidades pretendemos aumentar e também temos o quadro do paciente que é o quadro onde a medicina a enfermagem a nutrição coloca o aporte calórico a meta calórica a fisioterapia coloca o parâmetro ventilatório a gente coloca qual é a precaução que esse paciente possa ter e também aliado a isso o nosso prontuário afetivo que tem na UTI adulto então o que também faz toda uma diferença temos que implantar isso no nosso com certeza então assim lá é colocado quem sou eu então quem sou eu então se eu sou o Alexandre eu quero que me chame de Alex a equipe coloca Alex preenche junto com a família quem sou eu eu gosto do que? eu gosto de estudar eu gosto de escutar música você coloca informações desse paciente a foto também às vezes o familiar traz foto para colocar nesse mural nesse quadro nesse prontuário afetivo então quando a família o paciente acorda dando protocolo de despertar diário ele vê todas essas informações nossa eu vou lá visitar para ver como que é isso para a gente adaptar a ideia exato então você deixa muito mais humanizado então a UTI também tem as visitas estendidas onde de acordo com a psicologia esse familiar pode ficar lá junto numa poltrona ele pode cair 3 horas 4 horas pode passar a noite com o seu ente querido na UTI adulto então é uma visita estendida foi implantada a psicologia também antes de iniciar a visita ela coloca em uma salinha e explica para os familiares o que eles vão encontrar num ambiente de UTI então ela leva foto do ventilador da bomba de infusão então ela leva foto de tudo e contextualiza no linguajar acessível para aquela família que está angustiada tudo que ela vai encontrar então você tem todo esse acolhimento com esses familiares isso é muito importante são estratégias que a gente deve implantar nas instituições de saúde e aí a gente vê o quanto que a família não atrapalha não atrapalha e nada estudos demonstram que a última barreira é o familiar então o familiar ele está ali em prol dessa ajuda eu sou muito fã da família próxima eu realmente gosto e às vezes eu vejo que alguns entraves que nós temos com alguns familiares eventualmente que possa acontecer às vezes até seja pela comunicação pelo jeito de conversar claro que sempre existem exceções tem algumas situações que são diferentes mas a grande maioria delas a gente conseguindo se comunicar explicar como as coisas funcionam mostrar como pode ajudar o que está entrando o que está saindo daquela criança para que serve isso e devagar colocando essa família nos cuidados a gente só ganha eu não consigo ver a minha balança do positivo e negativo ela explode para o positivo quando eu penso na família ali do lado eu não sei se é porque eu sou da pediatria que isso é muito intrínseco para nós mas pelo que eu entendo mesmo não tendo tanta familiaridade com setores adultos eu vejo que lá também isso é uma grande vantagem não é? exatamente então a família o paciente a família no centro do cuidado então quando realizam uma visita multidisciplinar e a equipe toda está ali passando visita numa UTI para um pouco e dá voz ao paciente e pergunta o senhor tem alguma dúvida o senhor gostaria de verbalizar alguma informação e de repente ele vai falar olha eu tenho um problema da aposentadoria minha esposa está em casa de idade a gente chama o centro social para resolver aquele problema então isso é muito importante isso é uma maturidade importante das UTIs quando você dá voz ao paciente numa visita multiprofissional isso é riquíssimo então o paciente nunca atrapalha e aí falando do doutor Arnildo até comentei com ele doutor de uma última análise que nós realizamos no hospital universitário sobre uma criança durante a minha estadia ali na UTI pediátrica eu pude ver a família muito próximo ali do paciente e eu fiquei assim me causou uma estranheza mas ninguém vai tirar essa família aqui perto ninguém vai colocar um biombo e depois de toda uma análise tudo foi realizado conversado desclose eu abordei o doutor Arnildo doutor Arnildo queria parabenizar por essa experiência porque eu não vim em lugar nenhum a gente costuma às vezes fazer alguma auditoria cruzada em outros hospitais e participar de cursos de hospitais de excelência e nunca ninguém falou isso e aí o doutor Arnildo sabiamente disse Alex eu também era muito resistente ele era ele era muito ele era muito resistente e quebrou esse paradigma importante no momento em que a família observa os cuidados prestados por uma equipe multidisciplinar inclusive em reanimação exatamente aí eu falei doutor aí o doutor me explicou olha Alex se a família expressar o desejo vai ficar doutor mas tiver uma punção licórica se tiver algum procedimento um acesso central vamos colocar a toquinha manda lavar a mão a máscara a gente fala não rela nesse campo aqui e aí aquele dia foi um dia que doutor eu vou colocar mais uma lâmina nas minhas apresentações para falar da UTI pediátrica do HU que deixa e aí a família você diminui processos judiciais isso exatamente que o pessoal às vezes acha que é o contrário quando eles veem parece que a judicialização é menor é menor diminuição de cases de ouvidoria a pesquisa de satisfação do usuário também tem uma nota elevada um score elevado quando a gente aborda esse familiar só tem vantagens então vamos aprender aí com o doutor Arnildo e equipe para que a gente possa colocar a família e o paciente no centro do cuidado é ela que vai ditando é claro que pode ter uma família ou outra que vai ter que abordar graças a Deus estamos lá para isso então se eu tenho uma pouca habilidade eu chamo uma psicóloga uma assistente social eu chamo uma ouvidora então eu vou trazendo elementos para que a gente consiga conversar fazer esse elo esse elo com a família então eu fiquei muito surpresa e muito feliz com essa ação você sabe que estudando um pouquinho sobre um tema específico que era a reanimação presenciada e essa questão da família participar por exemplo da reanimação é uma coisa muito antiga já e existe até um consenso específico da participação da família nas reanimações e um ponto que ele coloca é a segurança da equipe porque é o que você falou somos seres humanos então a gente lida com perfil diverso social de condições familiares então claro que existem situações que por mais que a gente tente uma comunicação nem sempre a gente consegue um sucesso estabelecido ali aí a gente vai para outras estratégias mas é importante que a gente saiba que independente a gente é a favor mas a segurança da equipe como um todo ela vem como um plano número um nisso também o que é muito importante a família ela vem e é claro que existem situações que a gente precisa de intervenções mais específicas mas que existe essa segurança também para o profissional e não só para o paciente nesses contextos mas para o profissional também exato e às vezes a gente percebe que o profissional utiliza um linguajar muito técnico muito médico e a família não vai entender então a gente tem que se colocar no lugar da família e produzir toda essa comunicação e explicar quantas vezes foram necessárias explicar de uma maneira calma didática muitas vezes se for precisar demonstrar algum exame laboratorial para que essa família entenda também não tem problema nenhum eles têm o direito de ter essa informação sabe uma vez eu estava muitos anos atrás eu vi uma palestra do escritor Mário Vargas Lossa e ele falava exatamente sobre essa questão da comunicação alguém perguntou para ele que ele escritor famoso prêmio nobel de literatura foi candidato à presidência do Peru como que ele conseguia se comunicar tão bem com tantas pessoas ele falou assim olha eu só preciso de duas coisas para ser um bom comunicador saber ouvir e ter empatia falou assim que se a pessoa consegue atingir esses dois níveis ela consegue ser um bom comunicador então eu vejo muito assim quando a gente tem que conversar com a família conversar notícias boas é mais fácil mas conversar notícias difíceis notícias ruins é mais complicado a pessoa fala assim mas como que você faz para se preparar para o que vai falar como que você vai conduzir a conversa eu nunca penso antes porque eu acho que tem que ser uma coisa feita com o coração sabe então assim você tem que deixar a família ouvir e você tem que sentir o que ela está sentindo sabe claro que a gente nunca vai chegar no nível de sentir a dor que ela sente afinal ela está perdendo ou ela está tendo um ente familiar dela ali que está internado ou que se foi seja filho pai, mãe, irmãos então primeiro eu acho que tem que conversar com o coração sabe porque quando a gente faz isso a gente consegue ser claro a gente consegue ser honesto transparente com a família consegue ser simples e realmente assim a presença dos familiares junto com os pacientes reduziu muito os nossos problemas realmente eu tive épocas de ser contra de ser resistente isso porque eu vim de uma formação que era assim acho todo mundo agora que a gente fala mais disso na formação era uma formação muito cartesiana então assim parece que a família representava um obstáculo e não é sabe depois disso nós abraçamos a ideia da permanência dos familiares e realmente assim se colocando no lugar deles imagina se fosse o nosso pai a nossa mãe o nosso filho que estivesse lá será que a gente queria sair toda vez que tivesse algum procedimento será que a gente queria ser retirado quando ele começasse a passar mal parece que é a hora que a gente precisa estar perto então com muita empatia a gente consegue de fato melhorar não só a comunicação mas reduzir problemas a curto, médio e longo prazo exato e é isso que a gente tem que reverberar quando a gente vai trocar experiências quando participa de congressos quando participa da rede brasileira de segurança do paciente da rebraência da enfermagem de trazer todos esses resultados exitosos pra que outras pessoas também apliquem então a gente vai conseguir chegar na maestria da UTI pediátrica mas vai começar devagar vamos deixar hoje essa família amanhã uma outra vamos mudar o nosso jeito vamos todo mundo se balizar primeiro então isso é de suma importância isso é um ganho surreal surreal e devagar quando vê estão todos lá tudo implantado tudo implantado exatamente e que foi devagar também com a gente gradativamente foi ampliando ampliando a gente foi se habituando até que começaram a ficar 24 horas até que começaram a ficar nos procedimentos porque um ficou uma vez o outro ficou outra vez a gente percebeu que não mordia que era assim e no final as coisas vão se ajeitando e aí nesse contexto todo o que você observa que a gente pode melhorar? nós podemos melhorar em muitas coisas a área da saúde ela não é estática ela está sempre em constantes transformações novos medicamentos novas vacinas novas metodologias de trabalho então nós precisamos melhorar sempre então sempre sair da fase da cultura de segurança patológica que é patológica aquela que fala olha a portaria ministerial para implantar o núcleo de segurança não é uma cultura patológica uma fase patológica depois vem então a cultura reativa vamos aumentar o número de notificações vamos entender fazer um diagnóstico vamos agir em cima então você já está indo para a fase já reativa subindo mais um degrauzinho a gente tem a fase calculativa ou seja eu aplico ferramentas da qualidade para fazer a matriz de risco porque concordem comigo que o hospital tem muito risco instituições de saúde tem muitos riscos eu vou conseguir fazer tudo abraçar tudo eu vou ter perna para tudo isso eu vou ter perna para avaliar milhões de indicadores quando eu posso começar com um ou dois indicadores e realizar bem feito esse mapeamento para que me dê tomadas de decisão de alteração de processo de trabalho então vai para a fase calculativa e depois a fase que todas as instituições de saúde buscam que já é a fase construtiva então todo mundo respira a qualidade de segurança do paciente que eu sempre falo começa na portaria do HU e termina no professor pós-doutor então todo mundo está imbuído daquela cultura de segurança então o núcleo tem que ser estabelecido o núcleo tem que ser atuante tem que ser multidisciplinar e eu vou além tem que ser interdisciplinar porque a partir do momento que eu vou avaliar um item e trago o engenheiro clínico que demonstra que ele ventilador importante novo que chegou que ninguém desconectou para aspirar ele demonstra por relatórios que das 19 às 7 por exemplo ninguém desconectou fez uma rolha eu trago a engenharia clínica para me ajudar eu trago outros profissionais da saúde nas novas plantas eu trago o arquiteto que já traz barra de segurança nos banheiros o assento móvel para realizar o banho nesse banheiro já que tem essas melhorias eu trago corredores um pouco um pouco maior para ninguém ficar trombando então eu trago o arquiteto eu trago a engenharia e eu trago outros profissionais que não são da área da saúde então a gente tem que já trabalha de forma multidisciplinar alguns podem estar um pouquinho atrasadinhos ainda fica mais na medicina na enfermagem mas eu preciso de todos os atores do físico do fono do terapeuta ocupacional do TO dos profissionais que ali estão então até hoje educador físico já tem todo um processo educador físico também em instituições de saúde então olha como é importante a gente trabalhar numa equipe interdisciplinar o multi já não está resolvendo tanto vamos já fazer essa abrangência para o inter trazer mais profissionais para esse trabalho importante da qualidade e segurança trazer as ferramentas da qualidade então quando a gente analisa um evento traga uma ferramenta que o pessoal vai entender traga um exemplo hipotético eu sempre falo no estical lá no causa e efeito que na cabecinha do peixe vai o problema e depois a gente tem todas as causas sempre começo fazendo um quebra-gelo coloco lá pensa vocês indo para um churrasco ruim o churrasco foi ruim aí você começa as causas tinham muitos convidados a churrasqueira era muito pequena foi pouca carne a playlist só tocou sertanejo o povo queria outras músicas então outro problema ruim do churrasco foi a playlist faltou carvão para tanta gente então você começa a agregar ali elementos o frigobar a geladeira não deu conta de gelar é muito bom então a gente traz ali uma gama para quebrar o gelo para a gente fazer a reflexão e agora vamos voltar aqui para o nosso evento adverso vamos colocar aqui esse problema vamos buscar as causas em cada causa eu busco um plano de ação para a gente dirimir esses riscos então isso é muito importante a qualidade tem muitas ferramentas cada um pode utilizar aquela que se adequa melhor então pode de repente ter um outro gerente de risco olha agora eu vou usar essa ferramenta está sendo exitosa objetivo cumprido não está sendo exitosa o pessoal não entendeu não ficou bom plano de ação não ficou legal 5W3H também não ficou bom revisite as suas ferramentas da qualidade as metodologias ativas de ensino nas instituições de saúde vamos colocar todo mundo para praticar recentemente tivemos nosso boneco percorrendo as unidades o Hugo o famoso Hugo teve até concurso para dar o nome para o nosso bonequinho é Hugo H1 maiúsculo e aí a equipe do DEP foi nas unidades eles foram nas unidades realizaram essas capacitações ali em loco então aquele pouco tempo já foi de suma importância porque promoveu uma reflexão nos cuidados das infecções relacionadas assistência à saúde coloque para treinar coloque para aprender use webquest utilize ferramentas que atraem esse seu público o envolvimento da alta liderança se a gente está nesse caminho nesse caminhar é que a atual alta liderança e aquelas que precederam fizeram todo esse arcabouço trouxeram todas essa experiência esse investimento para a instituição a questão também do envolvimento dos alunos residentes técnicos e docentes então quando for um hospital de ensino e a gente sempre fala que um hospital de ensino tem um desafio a maior porque a cada ano trocam os residentes os internos os técnicos também podem ter uma alta rotatividade então no hospital de ensino nós já temos uma taxa elevada e aí a gente tem que fazer capacitações periódicas a gente sempre fala a gente tem que chacoalhar o bambuzal para fazer a campanha lúdica então nós já fizemos as olimpíadas de qualidade de segurança que foram premiadas pela Anvisa em primeiro lugar já fizemos a blitz da qualidade de segurança e tantas outras campanhas lúdicas na instituição que você consegue ver todo mundo ali participando até os familiares em visita e participam dessas dinâmicas da qualidade sempre tem que falar então a nossa política é a publicação do ministério dia 1 de abril então nós utilizamos o mês de abril como um mês para a gente aí rememorar as seis metas e tantos outros elementos que estão disponíveis para o trabalho a transparência como eu falei então encaminhar os boletins para as unidades saber para que as unidades trabalhem em cima olha gente vamos tomar cuidado hoje nós tivemos aqui muita infecção trato urinário o que está acontecendo a bolsa de urogarde está ficando acima de 30% a hora estão desconectando olha não pode desconectar teve algum problema então a equipe precisa desse material para ela comemorar aquilo que está positivo e traçar novo trabalho naquilo que está negativo não bateu a meta e aí na pesquisa de satisfação do usuário nós também mudamos recentemente o instrumento nós colocamos mais três itens por quê? porque a gente quer que não é só a equipe médica a equipe de enfermagem como estava a nutrição como está a hotelaria como está a limpeza tem muito mais coisas nós colocamos lá se os pacientes estão observando que a equipe faz a lavagem das mãos ou a higienização das mãos se comunicou sobre o risco de queda se a gente aplica termos de consentimento seja termos de consentimento do procedimento cirúrgico que vai ser realizado seja o termo de ciência do risco de queda seja qualquer termo para passagem de algum cateter de algum procedimento então a gente pergunta se ele foi explicado sobre o risco de queda e também se estão confirmando a pulseira com as informações do paciente e também a plaquinha durante a sua trajetória então a gente começou acho que cerca de dois três meses e a gente vai colher frutos desses três indicadores da qualidade de segurança então é trazendo essas metas para dentro de um formulário que tinha já uma formatação e que daí a equipe então achou importante inerente acrescentar essas informações então isso ajuda também o processo de melhora o hospital universitário também está passando por uma inovação em tecnologia isso é importante todos os hospitais de ensino tem esse papel fundamental então todo mundo ali tem alguma técnica que poderia falar para a sua chefia poderia fazer o hackathon a movimentação dos profissionais dos alunos em um hospital universitário é muito rico tivemos aí trabalhos excelentes na última edição no hospital universitário temos também uma gerente de inovação e saúde isso é importante então a tecnologia como uma barreira de segurança e aí também a gente precisa aprender como eu falei com as empresas de alta confiabilidade então eu sempre falo gente vocês andaram andaram de avião quantas vezes a máscara caiu se não caiu é porque teve todo um protocolo que bom que a máscara não caiu para a gente ajudar primeiro os idosos ajudar as pessoas com um problema então vamos lá aprender com a aviação então lá tem protocolo a gente padroniza protocolo como a aviação faz se alguém tiver desconfortável ele vai parar o processo não vai decolar ele tem o poder para parar o processo porque ele ouviu algum barulhinho estranho porque acendeu uma luzinha lá durante o check que não era para acender então a aviação ela nos ensina diariamente essa questão da segurança como é como dá para fazer tem como aplicar tem mecanismos tem pessoas empoderadas e aí também os estudos demonstram que aquele paciente que ele está engajado você colocou então você empoderou o paciente para ele perguntar que medicação que é essa você lavou a sua mão mas que cirurgia que eu vou fazer o doutor não falou nada ainda eu não estou sabendo não aplicou o termo mas qual ele não veio marcar aqui qual é o braço que eu vou operar então você com o paciente engajado já tem estudos que demonstram esses fatores importantes então cerca de você diminui de 12% a taxa de readmissão precoce em menos de 30 dias esse paciente então 12% eles retornam contra 28% que não foi bem orientado quanto ao seu medicamento aos seus cuidados domiciliares ou a continuidade de tratamento na atenção primária ou no nosso ambulatório do HC paciente engajado tem 13% de taxa de falhas frente a comunicação frente a 48,6% daquele que não é engajado nós temos aí também 19% de taxa de incidência de evento adverso do paciente engajado e 35,8% paciente não engajado e aqueles que vão perder a confiança frente a evento adverso que está engajado 15% vão ter essa perder a confiança na instituição na unidade no profissional e 60% vão perder a confiança e aí vão buscar todos os meios para que ele consiga questionar que ele consiga verificar algum processo contra o profissional ou contra a instituição então o paciente engajado ele tem todas as melhores taxas do que aquilo que não está engajado no seu cuidado isso é bem importante sem dúvidas Alex eu acho que assim são desafios e são desafios atingíveis não é difícil de chegar lá nesse nível de excelência nas áreas da saúde assim como em outras áreas se fala muito na questão da alta performance então acho que a gente tem que ter alta performance na prevenção e na questão da segurança também bom eu nesse tempo que a gente está aqui conversando acho que só reforça eu te chamo de Alex porque eu te conheço há tanto tempo até tinha esquecido que era Alex mas assim ao longo desses todos esses anos trabalhando no mesmo hospital e crescendo junto com o hospital hoje acho que o hospital tem o dobro de tamanho do que era quando tanto você quanto eu a gente começou a trabalhar ali e já falei isso com a Flávia algumas vezes que o que sempre você demonstrou ao longo desses anos todos foi muita seriedade um comportamento ético impecável isso aí é visível não precisa nem de conhecer para saber do comportamento ético e de uma extrema educação inclusive até para dar bronca para dar bronca e falar de assuntos tão importantes então é uma habilidade uma habilidade de comunicação uma habilidade de quem tem conhecimento e muito conhecimento na área e acho que você é um professor todos os dias não é aquele professor de sala de aula mas é um professor do hospital com todo esse trabalho de orientação e educação mesmo continuada não só nos procedimentos na assistência direta ao paciente mas no cuidado também em relação a evitar danos como esse então para mim pelo menos ficou uma aula que você deu aqui em termos de conteúdo em termos de de um assunto tão rico denso sim mas passado de uma maneira tão didática agora eu conheço uma habilidade a mais porque é a comunicação realmente uma comunicação muito clara impecável impecável então fica aqui o meu agradecimento e o nosso agradecimento por uma conversa tão agradável antes de eu estou olhando os flashcards ali eu olhei agora eu quero que você mostre eles porque uma vez eu comentei com isso na comunidade fez um sucesso esses flashcards maravilhosos que é uma mega iniciativa do hospital exatamente então a direção realizou essa essa ferramenta que é você distribuir esse conhecimento né então a partir do momento que o servidor ele realiza uma capacitação então ele vai ganhar esse flashcard então o flashcard tem aqui o QR Code então esse profissional de qualquer lugar todo mundo tem um celular é só apontar a câmera vou colocar perto aqui o ember ficou bom aqui? aí ó só para o pessoal ver muito bom isso então hoje a gente fala assim olha nós temos os protocolos impressos temos nossos protocolos na rede intranet que é a rede da instituição e também temos os flashcards então a partir do momento que nasce uma nova capacitação que se revisita algum protocolo esse servidor ele ganha esse flashcard então é um mecanismo maior de você passar esse conhecimento de não esquecer né a gente também tem flashcards das iras gotejamento de soluções então a cada meta a cada tema são lançados os flashcards pela direção e eu sempre carrego o meu aqui e o meu crachá e também a gente tem o da 6 Metas Internacionais foi o primeiro crachá das 6 Metas então a gente vai agregando esta comunicação e como hoje nós sabemos que nós temos o prontuário eletrônico e as pessoas muitas vezes despendem um tempo ali no computador foi criado então esse flashcard que ele fica ao lado da tela do computador então você fixa ali do ladinho e ali de forma rápida e sucinta você tem os protocolos de infecção primária da corrente sanguínea infecção do lado urinário e a pneumonia associada à ventilação quanto a prevenção desses três principais bandos de iras no hospital então algumas unidades já colocaram esse flashcard aqui de tela de computador e assim a gente precisa passar esse conhecimento eu sempre falo às vezes tem um televisor lá na instituição de saúde de vocês então ao invés de deixar lá nada contra na TV aberta ou TV a cabo realizem filmes com a comunicação falem sobre segurança do paciente ou sobre doação de órgãos ou sobre aleitamento materno então ao invés de ter aquele televisor coloquem programinhas educativos para que você demonstre para sua comunidade externa que ali todo mundo está preocupado com o tema então os televisores ficam ligados sejam televisores também das salas de cirurgia da sala de acolhimento aos nossos familiares então ali tem o status da cirurgia então antigamente todo mundo ficava apreensivo entrou em sala não entrou terminou batia lá na porta do centro cirúrgico já nervoso hoje não hoje ele tem lá o status o nome completo quem que é equipe o cirurgião o anestesista o enfermeiro se ele entrou em sala se ele saiu de sala se ele aguarda a vaga para a enfermaria para a UTI então é esse tipo de esses tipos de materiais que você dialoga com o seu público-alvo ele é importante dá para realizar dá para fazer a baixo custo então a gente também percebe que muitas vezes os profissionais por descuido também publicam fotos em mídias sociais com o paciente e também não tem o termo de autorização de imagem e isso está dando realmente problema então vamos aplicar o termo para que a família depois de um tempo sei lá naquele momento foi interessante tirei foto lá com alguém alguém publicou depois ela pode falar nossa eu não gostei eu não quis então aplique eu sempre falo os termos não são mais um papel para ser preenchido ele traz segurança ele traz respaldo jurídico para que a gente consiga ter uma boa relação com os nossos pacientes familiares eu estou encantada eu acho que é um podcast que eu vou colocar logo assim obrigatório para favoritar e para todos os profissionais assistirem porque segurança é algo sério e é complexo e existe é uma especialidade existe um núcleo um movimento muito grande em cima disso o pessoal gosta de ouvir o podcast nosso nosso paddingcast mas a cada vez que eu sento eu me sinto muito agraciada pelo presente que vocês nos dão com tamanho oratório conhecimento expertise que por mais que eu estou lá lendo não é a minha vivência então ouvir isso de alguém que respira respirou que está lá é uma forma da gente juntar todas as esferas gerencial assistencial ensino para a gente entender e falar a mesma língua então para mim é esse tipo de episódio além dele ser extremamente educativo ele é reflexivo quanto momentos como esse são importantes porque no fim está cada um no seu quadrado mas a gente tem um bem comum que no fim é a segurança do paciente é o bem estar do profissional é a recuperação da saúde é a reabilitação e isso é muito legal a gente tem pérolas dentro do hospital e a voz de vocês aqui a cada pessoa que vem a cada profissional que vem aqui a gente fica agraciado demais foi um prazer não só pelo que você é mas pelo tamanho do conhecimento e bagagem humana e também teórica e expertise então é um orgulho falar que poxa tá lá é da UEL é dentro do hospital a gente fala com muito orgulho mesmo porque é um hospital grande e que vem desbravando grandes avanços ao longo dos anos e cada vez mais a gente vê sempre o hospital inovando e tentando melhorar e é isso é difícil mesmo é um hospital grande é difícil todos os desafios são difíceis mas olha o tamanho das estratégias e braços que o hospital vai lançando mão pra tentar proteger crescer e trabalhar bem com uma equipe tão heterogênea que está ali por isso eu tô encantada eu acho que é um episódio realmente obrigatório porque segurança do paciente é pra todo mundo se permeia por todos os cuidados por todas as ciências então sou eu quem agradeço a disposição de estar aqui e fico também à disposição pra outros temas é sempre um prazer reverberar a questão da qualidade e segurança pra todos e que todos apliquem que todos possam ser contaminados por esta onda então a gente sempre verifica que a política ela começou nos hospitais mas a gente precisa enraizar pra outros níveis pra consultórios pra ambulatórios pra unidades básicas de saúde pra ponto atendimento pra SAMU e SIAT eu já verifico esse movimento quando a gente participa de reuniões com outras áreas ou participa de eventos também sobre a temática me orgulha muito de verificar as pessoas apresentando aqueles mecanismos aquelas barreiras de segurança em prol do paciente porque a gente vai ter toda uma uniformidade então do cuidado seguro que foi aplicado em casa pra uma ambulância que foi fazer esse cuidado até a transição pra outro nível de cuidado e depois dentro do hospital pros outros níveis de transferência de cuidados que acontece com o nosso paciente até ele ter a alta e ainda a segurança continua no pós-acompanhamento na pós-alta pra esse paciente ter recebido todo esse cuidado qualificado isso é muito importante e envolve muitas pessoas envolve a linha de frente envolve os gestores envolve o ministério então por isso que é importante a gente trabalhar com essa temática e agradeço por demais e que seja um episódio que sensibilize os profissionais com a temática porque às vezes não é mais uma intervenção ou mais um papel é realmente a implantação de uma cultura e você falou das fases logo a gente vai estar querendo que tenha cada vez mais justamente porque a gente sabe que é cíclico a gente está no auge entende isso depois dá uns dois meses as coisas começam a cair e tem que vir de novo pra subir de novo esses indicadores e melhorarem a atuação e que sirva realmente pra ser algo que nos sensibilize pra ver tamanha complexidade tamanha importância porque no final um dia a gente vai ser paciente exato a gente vai estar no lugar do paciente e a gente quer essa segurança pra nós exatamente e aí todo esse trabalho ele reverbera na avaliação das práticas de segurança o hospital já a longa data já apresenta pra Anvisa documentos protocolos sobre diversos temas protocolos da CCIH os indicadores as atas de reuniões do núcleo de segurança as ferramentas então a gente auditoria de prontuários então a cada ano a Anvisa deixa essa avaliação sempre vai subindo o sarrafo isso é muito importante pra que a gente passe pra Anvisa e ela dê uma nota ela dê um score então muito nos orgulha quando o hospital no ano passado recebeu o certificado de hospital com alta adesão às práticas de segurança nós tiramos nota máxima 100% de toda a documentação apresentada pra Anvisa reverteu na certificação da alta segurança e a gente não quer deixar a peteca cair não é verdade? exatamente a gente quer sempre implantar e melhorar e rever e revisar e ter toda essa resiliência então isso traduz pra comunidade universitária um motivo de muito orgulho que todos estão no caminho certo perfeito depois dessa eles tem que curtir compartilhado exatamente gente foi uma aula uma mega de uma aula curtam compartilhem sigam é importante métricas estamos aqui doando expertise uma baita expertise gratuita pra vocês compartilharem que vai ajudar não só a disseminar isso também pro nosso hospital mas pra vários hospitais do Brasil e de outros países então nos sigam não deixem de interagir com a gente é muito importante e se caso quiserem algum tema específico coloca lá a gente sempre lê os comentários Alex volta aqui pra nós eu queria mais uma vez te agradecer de todo o coração por todo esse esforço esse empenho e por tanto cuidado de trazer essas informações pra nós com tanta maestria obrigada eu que agradeço obrigado eu que agradeço eu que agradeço